As vésperas das eleições, o governo federal acelera a liberação do chamado orçamento secreto. Até as verbas da farmácia popular foram cortadas para garantir dinheiro aos parlamentares. O decreto que dá sinal verde para a manobra orçamentária foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Ele permite que o governo acelere a liberação de emendas de relator, o chamado orçamento secreto, usado como moeda de troca com o Congresso. Com isso, o Executivo vai poder remanejar agora o espaço fiscal criado após o truque do governo para cortar verbas da ciência e da cultura para desbloquear o orçamento. Pelos cálculos de especialistas do Senado, isso permite o desbloqueio de quase 6 bilhões de reais do orçamento secreto. Boa parte das verbas vai irrigar as emendas dos congressistas aliados a menos de um mês das eleições. O restante vai aliviar o aperto sobre as chamadas despesas discricionárias do Poder Executivo, que inclui o custeio da máquina pública e investimentos. São gastos com baixos retornos econômicos, baixos retornos sociais, tendo em vista a falta de critérios para a sua execução. O governo editou medidas provisórias para cortar recursos da cultura e recursos de ciência e tecnologia e agora edita um decreto que, na prática, vai liberar o Ministério da Economia para autorizar o pagamento dessas emendas de relator, enquanto essas áreas que são centrais para a recuperação do país vão ser prejudicadas. Em outra investida para assegurar mais emendas para o orçamento secreto, o Palácio do Planalto deu uma tesourada de quase 60% no orçamento de 2023 do programa Farmácia Popular, que atende a mais de 21 milhões de brasileiros. As despesas para o custeio do atendimento à saúde da população indígena também sofreram um corte da mesma magnitude no orçamento do ano que vem. Vai refletir no maior endividamento. São gastos que estão feitos para lá e para cá em função, na verdade, de circunstâncias eleitorais. Também tem um outro prejuízo para a administração pública, que é a perda de eficiência da máquina. Então a gente tem um conjunto grande de gastos que, no final das contas, não vão fazer muito sentido e que provavelmente não vão causar um grande benefício para a população.